Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula do nosso curso de decorações de unhas. E nessa primeira aula eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço a estrutura do meu alongamento em gel pra receber as minhas decorações. Lembrando que aqui eu vou mostrar apenas um passo a passo básico, tá? De como eu preparo o meu alongamento, porém não vai ser muito detalhado, tá? Porque eu pretendo soltar um curso somente de alongamento de gel e fibra de vidro bem detalhadinho pra vocês pra não ficar muita informação na cabecinha de vocês e vocês não conseguirem absorver. Então vamos lá. Aqui, ó, eu já peguei um paninho, daqueles pode ser de escote, pode ser aqueles paninhos de algodão prensado. Aqui tem um palito e aqui eu tenho o meu prep pra higienizar, tá? O higienizador pode ser de qualquer marca, eu tô usando esse daqui da Risa. Aqui na minha unha, vocês podem perceber que tem um excesso de esmalte em gel. Então a gente vai precisar remover todo esse excesso e vamos começar a preparar a nossa unha natural. Então eu vou começar aplicando o prep no paninho e vou higienizar. Agora eu vou vir com a minha broquinha de cerâmica. Com a broquinha deitada, eu vou começando a fazer o lixamento pra remover essa esmaltação em gel e também pra retirar a oleosidade que fica aqui no cantinho, pra gente não ter nenhuma infiltração nesse alongamento. Independente da decoração que vocês forem fazer no alongamento de vocês, esse passo a passo será sempre igual, tá? Vocês nunca irão mudar nenhum passo dessa parte aqui da aplicação. Agora eu vou vir com a minha lixinha e vou começar a fazer as ranhuras na nossa unha pra terminar de tirar a oleosidade. Vou fazer o lixamento aqui da ponta também. Agora eu vou tirar o excesso do pó e vamos escolher a nossa tips. Eu vou utilizar essa tips aqui da DayZ, vou ver qual tips mais se encaixa com a minha unha e vou cortar essas lateralzinhas pra não ficar pegando na bochechinha da nossa unha natural. Vocês podem cortar com um alicate ou com um cortador de unha normal também. Verifico se ela tá certinha tanto de um lado quanto do outro. E agora a gente vai fazer a nossa colagem. A cola aqui eu vou utilizar essa daqui da Honey. Vou aplicar uma quantidade generosa nessa área. Tem algumas tips que não costumam ter essa marcação, porém é só vocês aplicarem na pontinha da tips. E aí eu vou fazer a aplicação de baixo pra cima. Vou pressionar por uns 10 segundinhos. Ó, vou observar se a minha unha não está torta. Se tiver torta ainda dá tempo de arrumar porque a cola não secou completamente. É muito importante a gente fazer a aplicação de baixo pra cima porque se a gente tiver colocado bastante cola, ela vai acumular tudo aqui em cima. Então a gente consegue limpar. Se a gente fazer a aplicação de cima pra baixo, a cola vai acumular aqui. Então não vai ficar legal, vai ficar todo aquele excesso de cola. Então por isso que eu sempre indico de baixo pra cima. Então eu vou vir com o mesmo paninho que a gente usou pra higienizar e vou tirar o excesso da cola e pronto. Como essa unha tá bem grande, eu vou cortar ela. Então eu venho com o meu cortador de tips. A parte da lâmina é sempre pra você, se você estiver atendendo alguma cliente. E vou cortar. Agora eu vou começar a preparar essa tips pra receber os preparadores e os gels. Eu vou começar fazendo o lixamento com a lixa manual na lateral. É super importante a gente ter um controle do nosso lixamento porque se a gente lixar assim, a gente vai arredondar a ponta. Então vai perder a estrutura da nossa unha quadrada ou bailarina. Então a gente sempre vem com uma lixa reta. Ok, ó. E também não pode pressionar a lixa nesse cantinho aqui, ó. Porque se a gente fazer desse jeito, vai acabar dando um dentinho. Então não vai ficar legal, vai acabar tendo descolamento. Então vocês sempre concentram o começo da nossa unha natural até a ponta. Eu prefiro que vocês façam o lixamento afinando do que o lixamento desse modo aqui, ó. Porque senão vai causar um dentinho na unha e não vai ficar legal. Então, ó, eu venho do outro lado, faço o lixamento reto. A ponta sempre retinha, nunca inclinada, pra nossa unha não ficar com a aparência pra baixo. A gente sempre sobe a nossa unha, deixa a simetria bem retinha. Então aqui é a mesma coisa, ó. Lixo um pouquinho, observo. Vejo de assim também, ó. Porque você consegue ter uma noção se tá torta ou não. Então, vou lixando. E agora eu vou tirar o brilhinho da nossa tips. É super importante a gente tirar esse brilho, porque assim como tem na unha natural, tem na tips também. E se a gente manter, o nosso gel vai descolar. Então eu venho com a lixa manual e faço todo o lixamento. Se você tá começando agora ou você ainda tem dificuldade com a tips, eu não indico você utilizar broquinha, lixa elétrica, pra fazer esse passo, tá? Porque no começo a gente costuma não ter muito controle do lixamento e acaba lixando demais. E aí a tips fica fina e acaba tendo uma quebra, acaba trincando. Então isso não é legal. Aqui, ó, eu vou fazer o lixamento desse degrauzinho com a lixa manual. Eu vou fazer a metade com a lixa manual e a metade com o motorzinho, pra vocês verem que dá pra fazer dos dois modos. Eu vou pressionar o cantinho dessa lixa apenas no degrau. Eu não vou fazer o lixamento assim, ó. Porque se não, eu vou tá lixando a minha unha natural e vou tá lixando a tips, fazendo elas ficarem finas e aí pode prejudicar o alongamento e a unha natural também. Então eu venho... Retiro esse degrauzinho. Eu sempre passo o dedo pra ver se tem algum excesso de degrau. Se eu não estiver sentindo nada, então já tá ótimo. Mas se você estiver sentindo alguma coisinha pegando, é porque ainda tem um pouquinho de degrauzinho. Do outro lado eu vou vim com a broquinha de cerâmica também e vou remover apenas o degrau também. Com a lixa elétrica, você consegue ter uma noção do que você tá lixando, ó. Então é mais difícil você lixar a unha natural. Então eu gosto bastante por conta disso. Uma coisa que eu faço em todos os meus alongamentos, que eu não deixo de fazer, é essa parte de pressionar a ponta da minha tips. Porque além de eu tá ajudando a simetria dela ficar certinha, eu vou tá ajudando também a curvatura ficar bem simétrica. Vai ficar essa partezinha aqui da tips mostrando, mas é normal depois que a gente aplicar o nosso gelzinho, essa partezinha aqui some. Então agora eu vou remover todo o pozinho, vou utilizar o desidrate da vólia e o primer. Eu costumo aplicar sempre somente na unha natural, por quê? Quando a gente aplica no plástico, ele não tem a função de desidratar. Então, ó, vocês podem perceber que mesmo aplicando só na unha natural, ele ainda foi um pouquinho no plástico e fica brilhoso, tá vendo? Então ele não tem a função de desidratar e nem de adesivar o gel no plástico. E aí pode dar algum descolamento, pode dar infiltração, tá bom? Aqui pelas laterais também. Então por isso eu aplico somente na unha natural. Espero secar bem, ele costuma evaporar na hora. E agora eu venho com o primer. Também não tem problema os preparadores encostar na cutícula, porque eles não são ácidos e também não necessitam ir pra cabine. Eles não tem função LED e nem UV, então eles secam normal. E agora sim a nossa unha tá prontinha pra receber a nossa capa base. Agora eu vou vir com a minha capa base, o meu gelzinho base da Volia. Pincelzinho sempre limpo. A gente pega uma camadinha bem fininha e aplica na unha. Um milímetro afastado da cutícula. E se caso encostar na cutícula, a gente sempre limpa antes de colocar na cabine. Então agora, depois de ter feito a camadinha base, a gente vai levar por 30 segundos na cabine. Prontinho. E a nossa unha já está prontíssima pra receber a nossa decoração. E a nossa unha já está prontíssima pra receber a nossa decoração.